Com a bola toda! Apoio! Não vacile não, só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Sombra e água fresca que nada! Após ficarem entre as 10 melhores do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-20, a Aninha e Camila já estão no Estádio da Aden treinando pesado. Vamos só pedir uma pausa para sabermos como foi o final de semana de competição de alto nível. Começamos com a Camila Inês. Força bruta! Muita força! Muita força! O momento de descontração é para relaxar. A jovem atleta tem sofrido muito com ansiedade em momentos antes da prova. Também pudera. A carga de treinamento de um atleta de alto rendimento é muito desgastante. E a idade potencializa ainda mais o nervosismo. Mesmo assim, Camila está focada no campeonato e os resultados têm sido satisfatórios. Muita, muita timidez. Fico muito nervosa com o que o povo vai pensar, se eu errar, e acabo errando. Mas isso a gente vai acostumando, né? Vai acostumando. Quando eu estou para o Brasil, eu vou melhorar minha marca. Para ter certeza que eu vou melhorar minha marca. E estou treinando de manhã à tarde para poder melhorar minha marca mais ainda. Chegar nos 40 metros, que é o meu objetivo. E é isso. Com apenas 16 anos, Aninha tem as asas nos pés. A jovem atleta correu nos 400 e 800 metros. E o tempo é de gente grande, viu? Mas o resultado mais que positivo para Mato Grosso do Sul. E ela também é top 10. Muito feliz com essas conquistas, né? Pois isso a gente vê que todo o empenho que a gente está dando no treino, a gente está conseguindo fazer nas competições. A gente fica muito feliz com esse resultado. Mesmo com as condições precárias em que as atletas de Três Lagoas treinam, elas ficaram entre as top 10 do Brasil. E não tem refresco e nem descanso, não. A cabeça agora já está voltada para o Troféu Brasil. E não tem sido fácil focar nos campeonatos. A Secretaria de Esporte de Três Lagoas tem ajudado. Mas não é o ideal para treinamento de um atleta de alto nível. E com essa pandemia, tem sido outro obstáculo para os atletas. E mesmo assim, os resultados vêm agradando o técnico. Sim, sem dúvida, né? Porque o objetivo nosso foi alcançado, né? Principalmente com a Ana, né? Que ela tem 16 anos ainda, né? Competindo com meninas de até 19 anos. Então, ela melhorou a sua marca nos 400 metros. Foi para 1,3. E melhorou a sua marca também nos 800 metros, que ela fez 2,21. 31. Então, com esse resultado também, a gente espera que ela entre também entre as 10 na categoria do 16, do 18. Que vai ser aí em São Paulo, acredito eu também, o brasileiro, né? Que a gente está correndo atrás desse objetivo para ela poder participar também nessa competição. E no arremesso do disco? Então, a Camila também foi muito bem, né? Melhorou, quebrou o recorde pessoal dela também. Foi a melhor marca dela, né? Então, a expectativa nossa agora é que no Troféu Brasil, ela melhore mais essa marca ainda, né? Para tentar entrar entre as 10 melhores também na categoria sub-20, né? Que foi agora. Então, mais tentando melhorar o índice para melhor ranquear. No início da matéria, eu disse que não tinha descanso. Isso porque as duas já se preparam para o Troféu Brasil. Elas irão competir com atletas ainda mais fortes e mais rápidas. Sim, sem dúvida, né? Porque, como a gente fala, né? Estão mudando de categoria, né? Que nem a Aninha era de 13 a 15 anos, agora mudou a categoria. Agora é de 16 a 18 anos, né? Então, quer dizer, ela pega já menina mais experiente. Geralmente com dois anos mais velha do que ela e com mais dois anos de treinamento, né? Mesma coisa a Camila também, né? Que ela tem o primeiro ano dela de sub-20. Ela saiu de um sub-18 e já está pegando meninas mais fortes, mais tempo de treino. Então, para a gente, nesse período de transição, complica um pouco, pelo menos no primeiro ano, né? Mas a expectativa nossa é que ela melhore e que quando chega o tempo dela de último ano, ela da faixa etária, ela consiga superar a marca dela e, se Deus quiser, ficar entre as três do Brasil, que é o nosso objetivo, né? Apoio, não vacile não, só construa bem longe da rede elétrica, Electro. Com a bola toda.